E aí galerinha do canal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo Ó, eu só tô explicando algumas coisas que vai ter no meu canal Eu vou fazer vídeos de bike, de futebol, essas coisas aí Esse vídeo aqui que eu tô fazendo, o primeiro vídeo, sabe? Vai ser bem devagarzinho, só bem pouquinho, só pra mim explicar as coisas que vai acontecer Beleza galerinha? Falou!